Obrigado. Alright, it's two days later and I've just woke up with Maddie Harps. And we will take to something that we call the drum spider. And Predator. Maddie. Maddie, here we go. Are you coming? I'm over. And now we'll go to L.D. and after that we'll go to Port 31, too. Yeah. Yeah. What up? We are at Ospedeban 2 right now and we are doing sex trick. Yelde. Say hey to vlog. Friday naked sex. Ah, so it doesn't matter. And welcome to this cancer shirt. Today we are here at Port 41 with this little legend. J.K. Snap. This is going in a quince compilation. That's awkward. I landed. I landed. I landed. And then I was just kidding. L.D. 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 And now he is so ready for an egg tish. Let's see. Eggs, 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 eggs. You are pretty gay. Yeah. I know that I also said that in my district, but like. If you say it's wrong to be gay or homophobic. I got problems with gingers. So are you racist. I'm not racist. You are racist. I'm gender is racist in my eye that you don't like a group of people who are a smaller number than normal people. So I'm not racist. I got a prick. If you look at me like a room for you, I lost all the room. I'm not racist. I'm not racist. O que é isso? O que quer dizer? O que quer dizer? Vamos fazer clickbait! E aí, olha a câmera! Olha a câmera! Gofollow Jonas Jonas ck54 o Instagram está aqui e aqui e aqui e aqui e aqui é o Marcos Romose aqui e aqui e aqui e aqui O que é? O que é? O que é? Eu sou K. Como você, Loke. Ele é K. Sim, Simão Jensen. Mas! Andas gostam! Eu sou o Tônidas. Eu sou o Tônidas que pode fazer um doble backflip. E agora eu vou fazer algo. Agora eu vim para parte 31. E nós estamos aqui. At Maddie. A casa. E eu quero estar sério com vocês. Eu realmente não sei o que vai acontecer. Eu vou fazer algo que eu quero dizer. Se você quiser enviar noites. Você pode simplesmente enviar noites. 93952003. Hoje é o próximo dia. E nós vamos ir para... Velo Parken. E eu estou muito cansado. E eu estou aqui com... Velo Parken. E eu estou muito cansado. E nós estamos aqui com... César. E nós estamos aqui com César. E nós estamos aqui com Jonas. E nós estamos aqui com Jonas. E eu... Sim, você pode. E nós vamos fazer um... E nós vamos ter que Mapo. E eu estou aqui com aquela que순. E nós vamos lá com essa. Não estamos aqui. Eu estou aqui. Eu estou amado. Eu estou pronto. E agora é meu dia. Eu estou pronta. Jum. Nao. Estou pronto. Hoje é a clickbait! Posso me levar o bloco? Wee! Wee! Yes, você pode levar o bloco. Agora estou levando o bloco. É bem foda aqui. Mas também é vento. Scott Wesley, podemos ver alguns banners? Já, e depois disso, nós vamos ver o bloco. Bum no bloco, do mal. Oi! 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 There are so many autistas to keep here in Danmark. I took up a bloco's flock. I got to try. I got to try. I got to try. But now, I'm just going to say, yo, yo! We're going to ride this. I mean, I really, 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 really E você acha que você acha que o Kiki Kiki, então você tem que apertar o botão de like Sim, o que é? Você tem que seguir o HyperLoke no Instagram Lembre-se de se inscrever no meu canal, se você pode ver a se inscrever no botão Se é wet, você tem que pressa isso tão difícil, para que ele se lua Ok, aqui temos o Jacob Roland É isso, o que é? Ok, o que é? O que é? O Kiki? O que é? O Kiki? E aí, você pode fazer isso. Oh, isso foi tão difícil. Olha ele. Oh, oi, oi. E aí, nós temos eu. Eu estou muito bom. Você tem que não seguir o Matty Hopps no Instagram. Faz isso. Pode só me dar a câmera? Não, não, não. Eu só tenho que dar a shout-out. Você pode ir seguir o Gemsø no Instagram. Não, não, não. Eu vou falar com o Gemsø. Eu vou dizer, vai seguir o Gemsø no Instagram. Porque ele é muito bom. Oi, todos. Min nome é Flamming. E hoje eu estou com a Gemsø. Logos Vlog. Por favor. Ah! 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 Now have happy... Where is Happy Yelder? Where is Happy Yelder? Happy Yelder, my wife and Oscar Storm! What? We have Happy Yelder. There we go. We have Simon, yes? Eu acho que eles têm headaches. Eu acho que eles têm um grande. Vem, vem! Eu acho que ele é muito feliz. Alguém, aqui temos Kals, vamos! Hey, vlog! Lembre-se de postar e subscrever, mas é tão difícil, que ele vai fluir! É um minuto agora, Albert. É um minuto agora, Albert. É um minuto agora, Albert. É um minuto agora. É um minuto agora, é um minuto agora. É um minuto agora. Agora, estamos levando a casa do WebBotterbanken, porque nós iremos para casa, relaxe, chale, e então eu irei para o Feldpark e treino no WebBottercorp. Olá, galera! Estamos aqui, juntos, juntos com o Boca. E eu só aprendi o WebBottercorp hoje. E aqui temos o Cesar. E aqui temos... Você já sabe quem é esse? MatiHabes. MatiHabes. Sua Instagram é... ...right aqui. É um minuto agora. Eu acho que ele pode amar Mati's musculose arm. Oh, é um minuto agora. É um minuto agora, que eu não sei. Vamos ao Santa, vamos ao Estacion. Ok, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.